Em reportagem publicada na última terça, dia 14, mostramos que danos sociais e ambientais ainda são reflexos da tragédia de janeiro de 2015. Nesse local, como você pode ver, na avenida já não tem mais asfalto. As chuvas foram intensas, mas um bairro que não teve um uso, né? Que é um bairro novo. Então, quer dizer, eu acho que tem algum problema na pavimentação, né? Já faz uns tempos aí que tá essa rua desse jeito. Aí é horrível, sabe? Quando chove, não tem como de passar. E na manhã de ontem, nós fomos atrás de mais informações e conversamos com o secretário de Planejamento, Dário Campiolo. Naquela mesma época, a gente conversou com o loteador, a gente chamou ele aqui pra conversa, notificamos ele, porque lá tinha algumas falhas estruturais. Houve uma falha de projeto no sentido do PV, o posto de visita, que foi feito num sistema pré-moldado. O secretário revela que os danos haviam entrado nos projetos encaminhados para Brasília, solicitando recursos devido ao decreto de calamidade causado pelas chuvas de janeiro. Porém, foram identificadas falhas na obra do bairro e, por isso, a União negou os recursos. Tanto é que, com a emenda de dois tubos de concreto na vertical, do posto de visita, a emenda dele se soltou e, com isso, a água subiu, a chuva veio muito forte, a água subiu, extravasou pela emenda e ela circulou por baixo do asfalto, no alinhamento da população. Isso ajudou com que todo aquele asfalto descesse. Enfim, a responsabilidade sobrecarrega totalmente o loteador agora. Ele vai ter que executar, infelizmente. Tanto é que ele já duplicou as bocas de louco, agora ele vai ter que recuperar aquela via e o emissário também, que foi todo destruído ali. Um outro problema também é que a gente tem um fundo de vale aqui. Esse fundo de vale tem um córrego que vai para o Bandeirante do Norte, para o Bandeirante do Norte. Então, tem umas outras imagens também que dá para ver que grande parte disso aqui, desses dejetos, eles acabaram descendo por esse córrego. O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, informou através da responsável pelo licenciamento e educação ambiental, Leliane Casagrande Luiz, que até o momento não havia nenhuma denúncia formal. Ela explica que somente após uma denúncia, o IAP analisa a necessidade de realizar a vistoria no local. E se identificado o dano ambiental, uma notificação é feita para os responsáveis e caso eles não cumpram as orientações, poderão ser multados. A gente conversa na prefeitura, a prefeitura fala que é a loteadora. Vai na loteadora, fala que é a prefeitura, né? Fica sempre um empurrando para o outro. Até o fechamento dessa edição, não foi possível entrar em contato com a loteadora responsável pelo empreendimento. De qualquer lugar, a qualquer momento, eu sou Rodrigo Stutz, para o Jornal Manchete do Povo. Não saia daí! Tchau, tchau!